Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Anime Racing Click E galera, se liga só aqui, cara, ó Como vocês podem ver aí no título, nesse vídeo de hoje A gente vai tá ganhando 3 susanos de alguém misterioso, galera Aqui, ó, eu só vou revelar quando ele for me passar os patches, belezinha? Então vamos lá, galera, deixa eu vir aqui, deixa eu dar um giro, né? E também eu tô indo no servidor normal, galera, ó, eu tô indo no servidor normal E eu vou ter que entrar no meu servidor privado Então vamos lá, cara, mas antes, galera, eu vou mostrar pra vocês, ó A quantidade de susano que eu tenho E também o tanto de susano que eu preciso, mais ou menos, pra ficar num top global, belezinha? Vamos lá, ó, como vocês podem ver, eu estou apenas com 6 susano Eu tinha bem mais, né? Mas acabou que aconteciam algumas coisas E, num caso, eu perdi alguns, ou vendi, num caso, fiz alguns negócios aqui Mas beleza, eu estou apenas agora com 3, 6 susanos aqui nessa conta Calma aí que tem a outra, né? Deixa eu mandar aqui, ó, trade pra outra conta, né? Nessa continha aqui, ó, bora doido aí, pronto E nessa conta aqui, galera, eu tenho mais 4, 6, né? Num caso, 6 nessa, na outra tem quanto? Ah, e nessa daqui também, ó, tem um susano shine Então eu tenho 3 susano shine, certo? Vamos ver, se eu ver aqui quanto é que tem que eu me esqueci, ó Tem um 6, num caso 6 e 6 E, galera, só tem um 12 Galera, só tem um 12 susano Como é que eu vou ficar no top global nessas duas contas com apenas 12 susano? Não tem como, véi Vamos lá, calma aí Deixa eu vir aqui, deixa eu ver em qual top global eu estou aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Se eu estou, né? Ih, galera, ainda estou, ó, no top global 197 Dá pra ver aqui, tá vendo, ó? E na minha outra conta, deixa eu ver aqui, ó Na minha outra conta, eu acho que eu devo estar nos 200 e alguma coisa Deixa eu ver aqui, ó Beleza, galera, ó, comentei E na minha outra conta? Ih, cadê? Ah, beleza aqui, ó Eu estou nos 128 Nossa senhora Meu Deus do céu, galera, ó Mas, beleza, vamos mandar um salve também aqui, ó Pro maninho, é, baby boy, né? Mas, beleza, galera Como vocês podem estar vendo aí, ó Eu estou com apenas 12 susanos Sendo que 3 são shiny Só que eu preciso, né, de muito mais susano Então, o que é que aconteceu, cara? Eu estava aqui de boa no jogo E eu me lembrei que eu tenho um amigo que eu conheço Que estava jogando anime race click E ele tinha 3 susanos Só que ele acabou findando que ele parou de jogar e tudo mais Aí eu falei, ah Eu vou, no caso aqui, pedir pra ele, né? Vai que ele me dá Então, vamos nessa, galera Vamos lá, vamos pegar esse patch aí Então, vamos lá, galera Vamos aproveitar e já vamos para o nosso servidor privado Mas, antes, eu vou fazer uma coisa Eu vou mandar trade pra minha outra conta E vou pegar o outro susano shiny Que eu quero fazer um teste aqui, galera Deixa eu pegar esse susano shiny aqui Que eu quero testar Quanto é que eu estou de velocidade atualmente com esses susanos, né? Porque até agora eu só consigo dar duas voltas aqui nessa pista E o máximo é quatro Então, vamos ver aí quantas voltas eu vou conseguir dar aí Com o meu time mais forte que eu consigo ter, entendeu? Então, vamos lá Vamos pegar e vamos lá para o meu servidor privado agora E vamos estar fazendo esse teste Só que lá também vai estar a pessoa Que vai estar me dando os três susanos Então, bora nessa, galera Vai ser muito brabo Pronto, galera Entramos aqui no servidor, né? Não foi o meu servidor principal, né? Como eu queria entrar No meu caso, no servidor privado Que eu iria entrar Mas, eu entrei aqui em um servidor aleatório Já que quem vai me dar esses pets, galera Adivinha? É um youtuber Mas, beleza Vamos lá aqui, ó Como vocês podem ver Ele já está aqui dentro E é o Styler Blocks Então, o Styler Blocks, galera Ele vai estar me dando aí Ele já jogou um tempo o jogo aqui e tudo mais Só que ele acabou que ele parou de jogar E ele, no caso, ele acabou ficando Três vezes no top global Três vezes Três semanas seguidas E nessas três semanas Ele conseguiu três susanos E agora, galera Aí, ó Vamos estar pegando esses susanos E vamos estar acrescentando ao nosso time Então, vamos lá Deixa eu mandar aqui, ó Não, aqui não é ele, não, é? Galera Olha como é que ficou o nome dele aqui, ó Esteira Blocks Era Styler Blocks Mas o Roblox atual É, no caso, traduziu E ficou Esteira Blocks Meu Deus do céu Vamos lá Deixa eu mandar aqui Ah, tá desativada, cara Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele Pra ver se ele responde aqui, cara Meu Deus do céu Ih, galera Se liga, ó Gugu não tá indo trade Deixa eu vir aqui Deixa eu ver minhas configurações aqui, ó Deixa eu vir aqui É, galera Tá aqui, ó Tá ativado Ué Ah, agora ele mandou Beleza Aqui, ó Vamos aceitar E vamos lá, galera Três susanão Ó, e ainda tá com encantamento De shurikens, ó Tá com encantamento De shurikens, véi Muito da hora, cara Era pra me ter tirado um print, né, galera Que vacilo, véi Deixa eu mandar um valeu aqui agora, ó Valeu Agora Eu vou fazer o seguinte, galera, ó Vou vir aqui, ó E vou ver quantos susanos eu fiquei nessa conta Deixa eu equipar os melhores pets E eu fiquei, galera, ó Com Três, seis, nove Dez susanos A quantia perfeita que eu precisava aqui Pra mim tá, no caso, ficando com onze Porque Esse é o meu pet mais forte Então A força desse susano Vai ser a força desse pet Então Praticamente É como se eu tivesse onze susanos Só que Eu não tô com onze susanos Só tô com dez Mas vamos lá, galera Olha só a força Quinhentos e treze milhões E nós já tamo na corrida Nós já tamo simplesmente na corrida aqui E vamos lá Vamos testar aí, ó Já cheguei na velocidade máxima E se liga aqui, ó Vamos lá Vamos testar É No máximo aqui Se eu não me engano Eu tava dando um Era cinquenta segundos aqui, ó Eu tava gastando Pra tá finalizando a corrida Vamos tá vendo agora Quanto é que eu vou gastar, galera Nossa senhora Mesmo com esse tanto de susano E esse pet aqui, ó Esse pet lendário É o pet mais forte do jogo Só que ele tá nível só Nível vinte e nove Ele é bem, bem mais forte Mas beleza Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos embora aqui, ó E tô chegando no finalzinho aqui, ó Vamos lá Vamos ver aqui Deixa eu ver E eu gastei quarenta e dois segundos, galera Mesmo com esse susano E olha que eu tô com três susanos shiny Olha só a força do susano, ó Cinquenta e quatro milhões, galera Cinquenta e quatro milhões Meu Deus do céu, galera, ó Esse aqui dá quarenta e três Que é a força do pet Mas mesmo assim, cara Eu pensei que, no caso Nossa, ia ser bem mais rápido Mas vamos lá Vamos ver aqui, ó No caso Quanto é que, no caso aqui De voltas eu vou conseguir dar no jogo Já que eu consegui dar, no caso Quarenta e dois segundos Eu gastei Deixa eu ver aqui Sessenta, cento e vinte Ih, galera Só vou conseguir dar duas voltas Mentira, velho Que eu só vou dar duas voltas Com esse time aqui, galera Eu ainda não consigo dar três voltas Vamos lá Vamos tá conferindo aqui, ó Beleza, ó Dei a segunda E só vai me sobrar mais trinta segundinhos Ali, ó Praticamente trinta, trinta e um segundinhos Pra gente tá, no caso aí É... Chegando aqui Onde a gente consegue nessa corrida Mas, meu Deus do céu, cara Eu jurava que eu ia dar três voltas Pelo menos Mas, beleza Vamos lá Cara do céu Como assim? E vamos lá, galera Olha só como é que eu tô Ah, eu quero ver o top global que eu fiquei Ih, galera Eu quero ver o top global que eu fiquei também Nossa senhora Qual será o top global que eu fiquei? Deixa eu acabar essa corrida aqui Que eu vou tá olhando isso, galera E tem alguma coisa aqui na minha loja Será que eu... Ah, eu acho que eu girei Quando eu girei a roleta, né Eu peguei alguma coisa aqui Algum boost Mas, beleza Nossa, galera Não tenho nenhum boost de shuriken Nenhum Ou de look, no caso aqui Só que tem o seguinte, galera Eu tô com quase 4 milhões de shuriken Meu Deus do céu É muita shuriken Com essas shurikens aqui, galera Dá pra me pegar aqui Eu acho que uns 4 ou 5 pets desse daqui Se eu tiver boost de sorte Sem boost de sorte Dá pra pegar uns 2 desses só Olha a diferença No caso, com boost Com essa quantidade de shurikens que eu tenho aqui Usando boost Eu consigo aqui uns 5 pets desse Mas, sem boost de sorte Eu só vou conseguir uns 2 Porque o boost, ele ajuda muito Você tá, no caso Pegando os melhores pets aqui do jogo Mas, beleza Vamos lá, galera Vamos ver ali se, no caso Eu atualizou a tabela Aqui não tem tabela, né De classificação Mas, mesmo assim Lá no começo, eu acho que tem Mas, mesmo assim Eu acho que já atualizou, ó Mas, vamos lá Vamos vir aqui Vamos aproveitar Ah, agora não dá pra voltar mais, né Já que eu comecei a corrida Mas, vamos lá Deixa eu vir aqui, ó E digitar alguma coisa aqui, ó Que eu quero ver Galera, fiquei num 84 Fiquei no top global 84, velho Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada aqui Na minha outra conta Que eu quero ver se ela No caso aqui Ah, galera Nossa, mentira Ah, cara Vacilei aqui, galera, ó Esse pet aqui na minha outra conta Ó, esse daqui Esse daqui Aqui ele tá com 43 milhões Na minha outra conta Eu tenho um com 48 Quase 49 Ou seja, galera Aqui, ó Dá pra mim ficar bem Bem mais forte, velho Meu Deus do céu Eu tô vacilando demais Deixa eu ver aqui É, galera O mais fortezinho que eu tenho é esse Que eu tenho 5 pets desse Na minha outra conta Só que o mais forte Tá com 48 milhões Ou seja, aqui, ó Dá pra mim aumentar aqui Mais 5 milhões Aqui, ó Cada pet desse E aqui aumentar mais um pouquinho, né Uns 6, 7, 8 milhões aqui Mas beleza Vamos nessa, galera Vamos nessa Vamos acabar essa corridinha aqui E meu Deus do céu Que trade insano, né O interessante é que fica aqui, galera Ó, cadê aqui, ó Styler Blocks Detalhes Você vem aqui, ó Tá aqui, 3 Suzano Nossa Senhora Muito top, cara Muito top Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Como vocês podem ver aí, ó É, no caso Eu tava precisando desses Suzanos Pra ficar no top global Pra me manter no top global Então eu Eu, no caso aí Apelei Mas é isso, galera Espero que tenham gostado É nóis, tamo junto Valeu, até a próxima E fui